A sociedade tem sido muito agressiva para com os doentes mentais, notou o presidente da República, José Maria Neves, chamando a atenção para que os caboverdianos cuidem das pessoas com problemas mentais com mais carinho e amizade. Comemora-se amanhã o Dia Mundial da Saúde Mental e o presidente da República, José Maria Neves, a quando da sua visita ao Hospital Universitário Agostinho Neto, deixa um alerta para que a sociedade cuide dos doentes mentais com mais amizade. Temos tido muitos problemas nos últimos anos, muita agressividade, muita violência, é preciso termos uma sociedade de mais amizade. E queria aproveitar o Dia Mundial da Doença Mental para chamar a atenção na sociedade caboverdiana, precisamos ir um pouco além e cuidar dos doentes mentais com muito mais carinho, com muito mais amizade, respeitando escrupulosamente os seus direitos fundamentais. O chefe do Estado apontou, portanto, alguns avanços do Sistema Nacional de Saúde, que tem contribuído para o desenvolvimento do país, embora precise de contratação de mais recursos humanos. Acabamos de visitar uma unidade de cuidados intensivos, são grandes investimentos, as pessoas estão a ser formadas. Recentemente, em Mindelo, foi aberto um novo centro de hemodiálise. Estamos a crescer, temos ainda muitos constrangimentos, temos falhas, mas o país está a crescer. E, recentemente, esse hospital foi transformado em um hospital universitário, porque, paralelamente, está a funcionar na Universidade de Cabo Verde um curso de Medicina e esse curso tem tido um grande sucesso aqui em Cabo Verde. No âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental, que se comemora amanhã, José Maria Neves visitou algumas instituições públicas e privadas de saúde, dentre as quais o Hospital Agostinho Neto, Instituto Nacional de Saúde Pública, Centro de Atendimento Psicológico e Policlínica Santiago.